Vou apresentar para vocês um lote à venda aqui no Jardim das Américas Segue o vídeo com todas as informações Terreno plano aqui no Jardim das Américas Estamos aqui na área do clube Daqui você tem a visão da Orla da Ponta Negra Na academia, salão de festa, salão aberto Com a visão aqui pelo Rio Negro Agora a churrasqueira, são duas churrasqueiras Vamos mostrar esta Na piscina aqui do Condor Piscina ampla Nós temos duas piscinas Esta e a outra Fica uma região aqui bem ventilada Região alta Lá atrás tem a visão da Ponte do Rio Negro Para este lado a Orla da Ponta Negra Agora estamos aqui no Mirante Um local onde você consegue privilegiar A área da Ponta Negra, Rio Negro, Pôr do Sol E também a ponte do Rio Negro Vou dar um zoom no vídeo para ver se vocês conseguem enxergar O Condomínio conta com o Pier Você que tem lancha, jet Tem a marina onde faz a manutenção, guarda, as lanchas Então o espaço aqui é bem completo, bem interessante E lá atrás a ponte do Rio Negro